Olá, estamos de volta com o programa Rio Sem Fronteiras, trazendo um debate com um tema caro para a sociedade brasileira e mundial, eu diria. Estamos aqui falando do tráfico de pessoas, dia 30 de julho, dia internacional, instituído pela ONU para se lembrar, combater, enfrentar, promover ações preventivas sobre o tráfico de pessoas. Nos acompanho nesse debate a deputada Dani Balbi e também a doutora Tuani Vargas, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB. Bom, quero dar continuidade àquela discussão tão importante que é uma discussão de gênero que a gente precisa fazer em relação aos temas de violações de direitos humanos no Brasil e no mundo. E aí nós estamos falando do tráfico de pessoas e com um número assustador. 96% das vítimas são mulheres. Deputada, essa questão do gênero no tema do trabalho, esse é um retrato em preto e branco da realidade em relação ao tema do trabalho? Certamente, como bem colocou a doutora Tuani, o tráfico de pessoas tem uma fortíssima conotação sexual para desenvolvimento de atividades no mercado da prostituição. E é um mercado que é majoritariamente ocupado por mulheres e muitas delas numa situação de ocupação compulsória. Mulheres, enfim, cis, trans, negras, quase todas em situação de vulnerabilidade que procuram esse mercado quando não tem mais outras opções para ingressar no mercado de trabalho formal ou quando lhe são negados todos os acessos para ocupação. Salta os olhos, inclusive, que nos últimos 10 anos o Disque 180 registrou 776 denúncias diretamente ligadas a denúncias de exploração sexual de mulheres. E a gente entende que, ainda que o número seja alarmante, ele é um número que não representa a totalidade dos casos de mulheres em situação de exploração sexual, ou seja, estamos numa situação de subnotificação. Então, é muito importante registrar que, para um dos mecanismos de enfrentamento ao tráfico de pessoas que, em sua maioria, vitima mulheres, mulheres vulneráveis para engordar o mercado clandestino da prostituição, que é uma das maiores violências contra os nossos corpos, importam políticas públicas que empoderem mulheres no mercado de trabalho formal, políticas públicas que corrijam as históricas assimetrias que nos colocam sempre subcategorizadas no processo de ocupação do mercado de trabalho formal, empoderamento da força de trabalho. das mulheres, de modo geral, sobretudo aquelas mais vulneráveis, aquelas que estão ocupando a base da pirâmide, mulheres negras, mulheres que vivem distante dos grandes centros urbanos, mulheres LGBTs, enfim. Muito bem, deputado. Acho que é uma questão que a gente tem que considerar acima de tudo. Quando a gente coloca, pelo Estado brasileiro, as ações, políticas e programas de enfrentamento ao tema como tráfico de pessoas, é preciso realmente cuidar do tema da subnotificação, muito bem colocado aqui, e também as questões relacionadas a gênero, raça, etnia. A gente precisa trazer esse debate com essas identificações, de modo que a gente possa ter respostas precisas em relação a um tema como esse. Mas a doutora Tuani também trouxe uma questão que é muito importante, a questão internacional da migração, a exploração do trabalhador, e queria trazer um dado que a deputada mencionou ao longo do nosso programa, por exemplo, no município de Campos. Nós temos muitos números relacionados à exploração do trabalho escravo. A questão do tráfico interno. A gente tem conhecimento que o Brasil, ele é, por ser um país continental, um país nas Américas que se situa como uma referência econômica e política, que é procurado e dentro da sua própria estrutura geográfica existe o tráfico interno. Então, doutora Tuani, queria que a senhora trouxesse para aquele que está nos assistindo. Como se conceitua esse tráfico interno e qual a importância dos órgãos de controle no enfrentamento a esse tráfico interno? Porque nós não estamos falando de uma questão internacional, mas sim algo dentro do próprio país e que se reproduz por uma ausência de fiscalização. Perfeito. Bom, o tráfico interno é realizado dentro do próprio país e eu gostaria de destacar primeiro uma comissão parlamentar de inquérito feita pelo Senado Federal. Ele identificou, de 2011 a 2012, 110 rotas de tráfico interno e 131 de tráfico internacional de pessoas. É um mercado realmente muito vantajoso para o crime organizado e realmente acontece tendo em vista a grande quantidade de rotas que existem no Brasil e no mundo. E, a partir do resultado dessa CPI, foi construída uma lei, a Lei 13.344 de 2016, que dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas. Então, a partir dessa lei, a gente tem instrumentos para poder prevenir e reprimir esse crime organizado que leva tantas pessoas, principalmente pessoas em situações de vulnerabilidade. Certo, muito importante. E aí, a doutora Tuani menciona uma questão que foi uma resposta que o Estado brasileiro deu a esse problema, através da Lei 13.344 de 2016, que instituiu no Brasil, deputada, a política nacional de enfrentamento e prevenção ao tráfico de pessoas. Só que existe uma crítica da sociedade civil, a sociedade civil organizada, as organizações que trabalham com essa temática, de que o Brasil insiste naquela orientação originária de 2004, quando foi editado o Protocolo de Palermo da ONU e foi vinculado à Convenção de Combate ao Crime Transnacional. Então, esse plano, e aí esse é o debate, porque essa é a reivindicação que nós apuramos da sociedade civil, esse plano está sendo gestado pelo Ministério da Justiça, por exemplo, atualmente, como foi pelo antigo governo, com todas as limitações na área de direitos humanos e os governos anteriores também. Então, já tem um lastro histórico, de 2004 até aqui, desse tema ser tratado no âmbito do Ministério da Justiça. E qual é a crítica da sociedade civil? Ora, esse é um tema que deve ser aportado lá no Ministério dos Direitos Humanos. Não numa perspectiva de combate ao crime, mas de proteção à vítima. Porque todas as pesquisas produzidas e desenvolvidas nesse tema, por exemplo, apontam que a vítima, quando chega no aeroporto, ela não quer falar, porque ela tem aquela dúvida se ela é coautora de um delito ou se ela é vítima. Então, deputada, queria que trouxesse para aqueles que estão nos assistindo, a importância do tratamento dessa política na perspectiva da vítima e não do combate ao crime. Com certeza. Como a gente abordou aqui, o tráfico e a escravização de seres humanos se dá a partir de um contexto de extrema vulnerabilidade. Não à toa, nós, mulheres, com a nossa diversidade, sobretudo mulheres negras, mulheres LGBTs, mulheres pobres, somos as maiores vítimas do tráfico de pessoas. Pessoas que não têm assistência do Estado, que não têm amparo, que são vítimas de um processo histórico e permanente de opressão, são aquelas que são objeto do tráfico internacional e do tráfico interno de pessoas, de seres humanos. Então, para que nós possamos combater aquilo que dá causa, aquilo que sustenta como motor primário o tráfico de seres humanos e a escravização de pessoas, nós precisamos criar condições, mecanismos de efetivação da cidadania. Por isso que eu insisti em mecanismos que corrijam as assimetrias de gênero no mercado de trabalho formal, nos estabelecimentos de ensino, mas também, enfim, outros mecanismos que promovam a cidadania de pessoas LGBTQIA+, mecanismos históricos que reparem os processos alargados e contínuos de reescravização de pessoas negras, empoderando, apesar de eu não gostar muito desse termo, mas criando mecanismos efetivos de superação dessas assimetrias históricas. Então, é muito importante que nós olhemos para essa situação como uma situação de efetivação da cidadania, para que as pessoas, o contingente populacional que é vítima da escravização, possa não sê-lo mais. Então, doutora Tuani, qual é a importância de nós seguirmos reivindicando que essa política seja tratada, trabalhada e desenvolvida no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e não no Ministério da Justiça? Qual é a importância estratégica em relação a isso? Olha, primeiro a gente precisa pensar que não pode apenas ter medidas de combate direto, precisamos ter medidas de prevenção e nisso o Ministério dos Direitos Humanos ele vai justamente conseguir levar a essas medidas de prevenção, de cuidado, de divulgação dos direitos das pessoas, dos crimes que podem ocorrer. Então, é importantíssimo a existência do Ministério dos Direitos Humanos e é importantíssimo a responsabilização também das pessoas que estão envolvidas no crime organizado. Muito bem, assim, eu vou aprofundar, porque são duas gigantes, duas mulheres gigantes abordando esse tema. Eu vou aprofundar e queria trazer o tema, uma questão jurídica que está situada lá no protocolo de Palermo, que é o chamado consentimento, que para alguns juristas, colegas nossos, entende que o consentimento, o fato de ter aceitado viajar, recebido a agilização do passaporte, um dólar para poder entrar no outro país, esse consentimento, como nós podemos, deputada, com a sua experiência, trajetória, como nós podemos situar o consentimento de uma vítima, majoritariamente mulher, 96%, num contexto do tráfico de pessoas? Esse consentimento, ele teria validade jurídica nesse contexto, em cima daquilo que se discute como uma elementar do tipo penal? Olha, no meu entendimento, não. Olhando diretamente para essas mulheres que são vítimas desse crime bárbaro, a gente vai observar, por exemplo, que a gente está falando de consentimentos no universo de efetivação e de exercício de direitos muito restritos. Como é que a gente pode dizer efetivamente que uma mulher consentiu em ser traficada quando a gente vai observar que ela é privada de alimentação, que ela é muitas vezes vítima de um ciclo de violências que começa na sua infância e se perpetua no seu matrimônio, quando ela não tem mais uma vez acesso ao mercado de trabalho formal, quando ela é vítima de tantas violências e de tantas opressões que a impedem, inclusive, de manifestar qualquer forma de consentimento. Então, eu não acredito que esse dispositivo seja válido para caracterizar o crime e para enfrentar, inclusive, a situação de violação de direitos de mulheres, como é o caso da escravização de mulheres para a prática de, enfim, crimes sexuais. Muito bem, doutora Tuani. O consentimento como fica aí? Como deve ser interpretado na perspectiva dos direitos humanos? A gente precisa entender que o tráfico de pessoas, ele vem ao longo de um processo, são fases. A primeira fase é justamente o aliciamento. Vem o aliciamento com histórias, com erros, que as pessoas são, infelizmente, ludibriadas. Aí vem a segunda fase, que é justamente o transporte, a viagem das pessoas. E só na terceira fase que ela descobre que foi realmente vítima de exploração. Então, não existe falar de consentimento porque, simplesmente, as pessoas são enganadas por questão de vulnerabilidade e por tentar, muitas vezes, uma vida melhor no país de destino, na cidade de destino. Então, muitas vezes, não há, na verdade, consentimento. Muito bem, chegamos ao fim. Infelizmente, chegamos ao fim. Um debate muito bacana, muito bom. Queria passar a palavra para as suas considerações finais, deputada, e depois a doutora Tuani. Queria agradecer, mais uma vez, o convite. Queria deixar aqui só registrar que a Comissão de Trabalho é uma comissão que acolhe uma série de denúncias de trabalho análogo à escravidão e de desrespeito ao cumprimento dos dispositivos que protegem as trabalhadoras e trabalhadores. Então, queria pedir para que vocês procurem a Comissão de Trabalho aqui da Assembleia Legislativa, que nos provoquem, que encaminhem as denúncias e que a gente tem, enfim, toda disposição em atuar para que a gente possa melhorar a situação das trabalhadoras e trabalhadores e deixar, portanto, o nosso telefone, que é o 0800-282-3596. 0800-282-3596. Muito obrigado, deputada. Doutora Tuani, suas considerações finais? Quero agradecer às pessoas que estão nos ouvindo, agradecer muito à deputada, agradecer ao doutor Carlos Nicodemus, presidente da Comissão. Muito obrigada pela oportunidade e espero, com certeza, que mais casos sejam denunciados e cada vez mais a gente consiga divulgar essas questões para que menos pessoas passem por essas questões de crime organizado. Muito obrigado. Bom, este é o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da LERJ com a Ordem dos Advogados do Brasil através da Comissão de Direito Internacional. Até o nosso próximo programa. O que é o programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da LERJ com a Ordem dos Advogados do Brasil.